Mano, e minha namorada que chamou eu pra gravar um vídeo terminando comigo, rapaziada? Gente, eu queria dizer pra vocês que eu e o MP a gente não tá mais junto. Oxi, tá louca? Cês, que hoje se encerra o nosso ciclo. Ah, ciclo de menstruação, só se for. Eu e o MP a gente não tá dando mais certo porque tá tudo muito complicado. Oxi, é o que meu irmão? Tá de brincadeira? Tá de brincadeira, abelhinha? E eu queria dizer que infelizmente a gente terminou. Ah, terminou, terminou nada, cê sabe disso, cê não terminou nada. A gente não tá dando mais certo. Oxi, lógico que a gente tá dando certo, tá moscando? Lógico que tá, mano. Lógico que tá, a gente não tá dando mais certo, meu. Como não, velho? Oxi, a gente tá dando certo sim. Não, eu quero terminar, acabou, acabou. Ah, mano, o que terminar? Para de ficar falando isso, tá loucou, né? Não, acabou o MP, já era, a gente acabou, a gente não tem mais a gente. Ah, amor, por que cê tá fazendo isso, cara? Ah, porque acabou, velho, eu quero conhecer outra pessoa. Não, mano, não. Nossa, mano. Não quero mais. Amor, tipo, eu sei que sou chato, eu sei que eu brigo contigo, mas, pô, mano, me dá valor, cara. Eu tô aqui com você sempre, mano. Que valor o quê? Ô, louco. Eu pensei que era só eu, o bolinho rosa que você queria. Oxi, mas tem bolo de outra cor. Amor, para, é sério isso mesmo, que você vai fazer isso comigo? Então, galera, esse é o nosso fim, tá? Para, mano, que fim? Para de ficar falando isso. Pô, mano, nada a ver, cara. Pô, você vai fazer isso comigo mesmo? Eu não queria que acabasse assim. É brincadeira, velho. Ah, mano, você tá de brincadeira comigo mesmo, né? Você acha que você é meu bolinho? Eu sou o único bolinho, meu. Ah, mano, eu te amo muito, cara. Não fica fazendo essas coisas. Sério mesmo, essas brincadeiras machucam, mano. De verdade. Ai, desculpa. Que bom mesmo que era trollagem, porque, mano, eu já tava ficando mal. Agora toma um murro na boca aí, tá de brincadeira? Ô, errei até, errei, mano. Nossa, fica de graça. Eu sou safada, vem aqui, sou safada. Pega nunca, pega nunca.